Eu vou nela, velho, eu vou, eu vou, foda-se. 100 dólares, cupom sonho, vai pra 140 e eu vou arriscar. Caso dê merda, eu coloco o Chorinho e tento ele ganhar, tento fazer ele ganhar pelo menos 50 dólar aí, que ele ganhou o sorteiozinho, vai sair com pelo menos 50 dólar. E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope. Uma K47 Bloodsport, Factory News, StatTrek e mais 10 facas Slauter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, Kla. Ó, Luxury Globes, 10 vezes. Essa frase é a minha. Gastando 1.750 reais em bebida na balada. Tá lá. Só se vive uma vez, irmão. Só se vive uma vez, irmão. Vem, Luvinha. Só se vive uma vez, caralho. Aí. Depositamos 100 dólares pra ele. Já ganhamos 200. E ainda temos 100. Ganhamos essa luva de 200 de graça pro inscrito. Porque 40 dólares foi o bônus do cupom SONHO. Cupom SONHO, 40%. 140. Temos 100 dólares aqui ainda. Bora, fé. Imagina vem outra. Imagina vem outra luva. Depositou 100 dólares. Estamos pegando 200. Já é o dobro do depósito. E ainda tem a chance de vir uma luva. Outra luva. Vamos, vamos, vamos. Fé, velho. Vai até 50 só lá. Ah, tem os conscientes aí no chat também. Tem os conscientes. Sabe que a vida continua, né? Que não se vive só uma vez. É, na verdade se vive uma vez. Mas depois que você faz a loucura, continua. A vida segue, né? A vida segue. Tá, chegamos nos 50 dólares. Sabe o que dá pra fazer? Essa caixa aqui, a chance de dropar a luva é de 0.2. Tem uma outra caixa que dá pra gente buscar uma faca, talvez. Que é a Ship Knife Mini. Que ela tem praticamente 0,5%. E ela é mais barata. Dá pra encher nela? Nossa senhora. Olha isso daqui. Essa MAC 10 tem 20% de chance de dropar. E é o drop mais próximo das facas. Veio simplesmente 1, 2, 3, 4, 5. Em sequência, 93, 96, 85, 92, 94. Tá, fizemos uma loucurinha pós-profit. Tá de boa. Ele já tem faca, ele já tem luva. Porém, ele não tem muitas skins pelo visto. É, ele tem uma USP bem legal. Mas, por exemplo, AK. AK, ele não tem nenhuma AK. Ele já tem uma flip muito top. E ele tem uma luva legal. Só que eu acho que dá pra dar um upgrade aqui, velho. Se pá que a faca dele já tá num nível bem legal, que é uma flip. Talvez dá pra gente pegar uma luvinha. E aí, sei lá, ele faz uma troca dessa luva aqui por outra. Por outras skins. Tipo, M4, AK e tal. E aí, a gente pega essa luva Handwraps Slaughter pra ele, velho. Tipo, a luva mais legal que tá dando opção aqui, na minha opinião, é essa Slaughter. Mas aí o chat falou uma true, né? Não vai combinar tanto. Eu curto muito a... Ah, vamos na Noctis, então. 200 dólares. Aí agora, o que dá pra gente tentar fazer? É ganhar uma AK legal pra ele, uma M4 legal pra ele, uma AWP legal pra ele. Essa S-College é bem show, né? Vamos nessa S-College. Então, a gente já pegou a S-College. Agora, dá pra gente pegar uma M4. A luva vale a bagatela de 1.300 reais. 1.300, a AK veio testada em campo, mas 50. Então, já temos 1.350 com depósito de 100 dólares. Estamos num lucro, tipo, insano. Vamos nessa Decimator, então. Vendi as skins, comprei outras caixas e perdi tudo. É isso que não pode. Profite. Opa, combinar com a luva se a gente pegasse um M4 um pouco mais escuro, uma... Aí. O que dá pra gente fazer? Dá pra gente tentar esses 10... 11 dólares que tem meio que restantes pra chegar nos 20. Tentar a AWP. Se não vier a AWP, a gente abre uma Covert que a certeza garante pelo menos mais uma skin que talvez dê pra trocar por uma AWP. A Duality tá linda. Imagina que se pega de primeira. 1.09, eu vou aumentar um pouquinho mais. 40, 1.46. Legal, vamos. Não paga. Ai, que delícia, cara. E cssgol.net, meus lindos. Cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Bullet Queen ou Neonor? É a calma. Então vamos na Bullet Queen, então. Que não tem erro, né, Cláudio? Paga. Paga! Legal demais! Cê é louco, Cláudio? Ganhamos. Glock Alp M4 AK. Chama no Profit, meus lindos. Ah, tem as caixas grátis dele também, que a gente ainda nem abriu, né, mano? Abriu as caixas grátis. Toma, toma, toma. 21 e 52. Mano, eu tô convicto que eu quero pelo menos mais... Abri a Colbert. Tô convicto que eu quero mais uma skinzinha pra ele, pelo menos garantido. É cara! 40 doll, mané! Chama no Profit! Aí, é igual o que vocês querem? Porramos demais! E aí? A Dragão com Micho mesmo? 40 doll? Não precisa ser a Desert também, dá pra gente pegar outra skin? Dá pra pegar, por exemplo, o Agente do Palhaço, que é o que eu uso, é muito bom. Ó, tem a M4A4 Temucal também, ele não tem M4A4. Na verdade, ele tem uma, mas dá pra melhorar. A M4A4 dele atual, Polipent, de 30 centavos. Vamos melhorar esse M4 dele. Pegar uma M4A4, a gente tem a opção de uma Temucal. Foi ao Paladino. Eu acho que é a Temucal, né? Vamos na Temucal, então. Caralho, forramos, hein, clã? 40, 60, 80, 90. Caralho, mano, foi mais de 300 dólares essa brincadeira aqui. Depositamos 100 doll pra ele, usando o cupom sonho, é claro. 100 doll virou 140, que virou tudo isso aqui, velho. Que Profit lindo. Vê dentro do jogo, eu tô esperando chegar o resto das skins pra gente ver lá dentro do jogo. Mas já dá pra ver, né? Depois ele aceita essas outras, porque essas daqui a gente já sabe como que tá dentro do jogo, né? Ó, a M4 voltou. A Decimate. Talvez ele não use a M4A1 e sim a M4A4 apenas. Dá pra gente pegar, por exemplo, essa Desert Mech Industries pra ele. Fazer o seguinte, vou deixar essa daqui aqui, ele vê o que ele faz. Se às vezes ele quer uma M4A1 aí, ele espera um pouquinho e ela já volta pro site e ele pega ela. Porque essa Decimate aqui é bem god. Deixa eu fazer um breve cálculo aqui. 1.300 mais 50 mais 200. 1.550. 19 e 20 mais 18 e 30 mais 13 e 50. Mais 260. 1.810 reais. 356 dólares, irmãos. Mais ou menos. Que good, meus lindos. Que good. Vamos lá, vou mostrar agora pra vocês as skins que já chegaram. Tá faltando ainda chegar a M4A1 e a Glock, só que a gente já sabe como é que elas estão. Então depois ele pega lá e tal. Mas vamos lá no jogo mostrar as três que já chegaram. Vamos ver primeiro a M4T Mukal. Legal, olha. Float 0.31. Bonita. Aí a Kai's College. Legal. Float 0.21. Float muito bom pra uma Field Tested. E a Luba Noctis. Zero. Caralho, nem parece veterana, pô. Muito parecida com a UFD. Irmão, parabéns, viu? CSGO.net, cupom sonho, meus lindos. Todos os dias sorteio diário pra quem deposita no CSGO.net usando cupom sonho. E tem o sorteio mensal. Então cada dólar depositado você participa do sorteio diário do dia que você depositar. E mais do sorteio mensal. Cada dólar depositado, uma chance de ganhar. Ambos os sorteios. Tamo junto, meus lindos. Um beijão e fui. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho